Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito, mas muito que sim, mais um vídeo aqui para o nosso canal Para aquele que é novo, seja bem-vindo, eu sou a Sinha Então, amores, você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, faça parte aqui do nosso cantinho Gente, hoje estou aqui na ONG da Michele Carrara, vim compartilhar com vocês mais um vídeo Aqui tem vários vídeos aqui da ONG e eu vim compartilhar com vocês mais um vídeo, meu povo, de eventos É custo, as coisas que tem aqui no canal e hoje é 8 de março, dia das mulheres, meu povo Então, que Deus abençoe todas as mulheres, somos mulheres polivalentes, fortes E o lugar da mulher não é atrás de fogão, não é atrás da mesa, não é atrás do armário É onde ela quer estar Então é isso, meu povo Pessoal aqui chegando, né? E eu compartilhando com vocês mais um momento aqui da ONG, tá bom? Vim compartilhar com vocês hoje Vai ter uma festividade, vai ter uma palestra, vai ter lanche, vai ter sorteio Aqui na ONG e eu vou compartilhar tudo com vocês As mulherada tá chegando A Mônica agora é responsável aqui pela ONG, né? Quem me acompanha sabe que a Leandra, né? Se afastou aqui da ONG Então agora quem tá à frente de tudo aqui é a Mônica Então que Deus abençoe a vida da Leandra, a vida da Mônica Estamos aqui, né? Eu falei pra vocês que eu ia me dar uma afastadinha aqui da ONG Mas sempre quando tem esses eventos eu gosto de estar perto Gosto de assistir as palestras com as psicólogas, com as pessoas E é tudo de bom, essa união é maravilhosa, né, mulherada? Então, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Que eu vou fazer com todo carinho, tá bom? Então, onde é o lugar da mulher? Onde quer que ela queira estar? Na faculdade, trabalhando, cuidando da Rucílio e do marido Quer que ela queira estar Você é mulher que está em casa? Tá feliz? Tá tudo bem Você não tá feliz, gosta de trabalhar fora? Tá tudo bem Então, meu povo, é isso Onde quer que você esteja feliz é o que é importante Então vamos pra mais um vídeo Gente, o coração de seu marido está nela Confiando assim Ele não necessitará de disposto Quando ele tem uma mulher brinduosa O esposo não precisa procurar uma hostilidade Amém? Amém No versículo 3 diz Ela só lhe faz bem E não o mal Todos os dias da sua vida Ela traz de longe seu sol Tá falando da mulher brinduosa Que trabalha fora E ajuda a fazer comenta dentro de casa Que são de vocês e eu No versículo 15 Ele fala Levanta-se mesmo à noite Para dar-lhe por Deus de casa Ou seja, os filhos E distribui a carinha para as serras Veja bem que aqui Ela também tem serra Ela é uma mulher que trabalha Mas ela ajuda Para as suas empregadas Ela não é uma mulher encostada Porque tem um ajudador De uma casa Ela levanta de madrugada E vai pegar a sua casa No versículo 16 Ele fala Isso aqui é uma propriedade Adquire, não desculpa Sim, o senhor De força A mulher toda não se apaga Nem de longe Olha como que essa mulher tem força Quem é essa mulher? Você e eu O esposo é um estágio Ou seja Além de ela ser isso tudo Ela ainda ajuda os necessitados Ela se preocupa com o próximo Ela vem aqui para a Casa Amarela Aqui para a creche Ajudar a Mônica Ajudar as outras mulheres Mulher e o ódio Eu estou aí Então Uma vez que me falou Para ajudar mais as mulheres Para conhecer sozinhos Conhecer a sua telé Para não ser quem é você Para me tornar em interação De público Estou olhando aqui Eu peguei uma tela Com o grupo Com o grupo bom Mas a gente pode Não A gente pode Com o grupo Com o grupo Eu faço parte De uma ideia Chamada Conexão Elas por Elas Para um modelo de mulheres Uma vez no ano A gente faz um encontro De mulheres E ali a gente tem Fiscalamente Terapeu E a gente tem palestra A gente tem um novo E a gente tem Muito lindo E eu tenho Um meu individual Com o governo Com o alvo Que devemos Estar bom para nascer E eu me passei Nessa vida No sétimo ano Eu faço um encontro Das amigas Que é Começamos Com a minha casa E esse encontro Das amigas Foi assim Eu faço um encontro Que é Eu faço um encontro Eu faço um encontro Que é Um encontro Que é Diferenciado Com a minha casa Eu já era minha casa E começou as amigas E eu Ah gostei ali Tivemos de um ano Tivemos de um palestre Tivemos de um talal E aí Deus Começou a usar Cada um do seu talento Que o seu amor Voltei aqui E foi crescendo Agora não dá Mas a gente tem que ter casa Na casa da amiga O cara Nossa dela É um espaço maior E na casa da outra amiga E ela dizendo Aí agora Esse ano Deus conforme Eu cortando Eu fazendo uma casa De festa Não grande Não pequenininha Mas o projeto é grande É um encontro Das amigas Anual Esse ano Vai ter um convite Um do ao outro Você vai ter uma café Na manhã Você vai almoçar Você vai ter uma de piscina Que vai ter palestrante Que vai ter dinâmico Vai ter solteiro Losto da casa E muitas outras coisas Você já deve Com a minha própria Algum conhecimento Você sabe o que é algo Que é algo que você tem Você tem que ter uma manhã Aqui Pega aqui O caderno E a minha câmera Bota os alunos O conhecimento É aquilo que você Precisa ter Para todas as coisas Na sua vida Hoje eu vou mostrar a vocês Apesar de uma chave Não é uma chave de carro Não é uma chave da prosperidade Não é uma chave de carro Nem é uma chave Para ganhar dinheiro Deixe meia atenção Essa chave Vai fazer você Somente você pode pegar ela E abrir algo Dentro da sua mente Não vou fazer uma base de legal Mas eu vou fazer Com o conhecimento O que é o autoconhecimento De si mesma Correto? Você sabia Que o nosso cérebro Ele tem Sem arquivos Sem memória O que é o autoconhecimento Falou O que é megabyte? Ele falou que megabyte É uma quantidade De memória Que você vai precisando Até chegar a uma giga Com certeza? Um giga Um giga Se a força Deber um giga Vai ser com a internet E a memória Do computador E o celular O nosso cérebro Tem muito mais Atenção Muito mais Porque a gente Enquanto Estou dando para a filha da partidinha 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 Não, é ela que vai ter o diálogo Quantos pontos estão restando? 90% E por que você está fazendo Nesses 90% vazios Somente? Nada Mas quando eu comecei a entender O que é autoconhecimento Na minha vida Que eu posso Começar a vazar Porque quando você tem Um lixo de caixas Liberada No seu WhatsApp No seu espaço Na sua memória No seu computador Você fica toda feliz Porque ele te limita Até que você acabou Você tem que deletar Alguns vídeos Porque você quer mais informação Não é que? Aí ele te limita Só que o seu cérebro Ele não te limita Muito ao contrário Ele sempre limita o seu cérebro Você acha assim Já estarei o suficiente Já aprendi o suficiente Já sei Já sou o que eu sou O suficiente E aqui falar Que é muito bom Quando ele tem que som É a tua presta Só que não Eu queria aqui hoje Falar pra vocês Não Chega Eu vou chegar Existem três tipos De autoconhecimento Que eu gostaria Para vir aqui Para vocês Não é que eles Sejam só esses três É um dos três conhecimentos Que se chama Psicológico Valores e habilidades naturais Correto? O psicológico É tudo aquilo que você aprende Tudo aquilo que você crê Tudo aquilo que você observa Tudo aquilo que você pega nas mãos Fica agradável com o seu princípio É o seguinte Não é que nem a mamãe Para estudar de novo Eu quero Outra família Eu sempre quis fazer isso Eu sempre gostei E amo fazer isso Faz com todo amor Tô com 78 anos E ainda faço Enquanto Deus me der saúde Eu vou fazer Parabéns Porque nós encarregamos Esse país Essa família Tudo, né Para não deixar isso acontecer Né Tudo isso É mesmo Deus não quer isso, né É Na mãe Aplausos Aplausos O que foi criado Foi criado Cada um dos De mulher ali É que não pouca ser criado De mulher ali Não pouca sair Da outra pessoa Que era De um irmão Que não se diz Batista, né Só se a mulher Ele era E a mulher Calista Alguém não trouxe A dele Alguém não trouxe A liberdade Da mulher E a mulher Não conseguiu Portanto É por quê? Porque Existe a discípula É mesmo É possível Ocupar o espaço Delas E o espaço Existe Música 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 E aí tem a G, 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 P e L. Essa aqui, essa aqui é para uma África. E essa daqui, agora, nos Estados Unidos. Essa aqui é a G da L. É a minha e a minha. A modelo não fala, não. A modelo não pode nem vir. Mostrada é a menina. A gente compra as meninas e as flores bolsas. Bom, gente, a palestra aqui ficou uma maravilha. A irmã aqui, que palavra maravilhosa. Nossa irmã é a menina aqui, ó. Aqui é a caça da farinha aqui, ó. Profissional. Gente, show de bola. A pessoa do bem. Gente, meu povo. Vocês verem, vai ter vários cursos aqui. Vou ver se eles estão inscrito. Vou gravar um pouquinho para vocês. Totalmente de graça. Tá bom, mulherada? Então, é isso. Hoje, comemorando aqui o Dia das Mulheres. Agora, vamos lanchar. Depois, vai ter som feito. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Vamos lá. Bom, meu povo. Eu já lanchei aqui um colo gelado delicioso. O cachorro quer. Gente, vou mostrar para vocês o que a menina fabrica, o que elas fazem. As costureiras. E também a onvinha. As coisas que eu já mostro aqui, quando eu faço um vídeo sobre a ONG, né? Aqui, a Michelle Carrara, tá? O povo aqui tem vários projetos. Os projetos são de graça. As mulheres têm que fazer aqui, na nossa comunidade, no nosso bairro. E agora, a gente, estamos fazendo umas bolsas. A Margarida é responsável pela costura agora. E ela aprendeu a fazer uma bolsa linda. Vou compartilhar com vocês esse estilo de bolsa. Vamos lá. Gente, olha só. Meu povo, olha só os estilos das bolsas, ó. Tá vendo? Ela aprendeu a fazer esse estilo assim, tipo mochilinha. Mas ficou muito linda. Tem várias tampas, ó. E olha só essa daqui. Muito chique. E fica bem grande, ó. Tem de todo tamanho. PMG. Essa daqui, ó. Tipo Jamaica, né? Ficou bem bonita. Essa daqui é verde, ó. Parece azul, mas é verde. Essa de bolinha achei muito linda. E olha só essa daqui, gente. Show de bola. Vou mostrar para vocês como é que é essa bolsa fechada. Aí ela fica assim, ó. Achei bem interessante o jeito, né? Aí ela fica assim, uma tirinha, ó. Tá vendo? Para guardar na bolsa. Se você vai para a rua, para algum lugar, leva essa bolsa extra. Ó. Show de bola, né? Aí aqui, ó. Abriu. Aqui temos a bolsa. Gente, show de bola mesmo, hein? Parabéns para a Margarida. Deixa eu pegar aqui, porque eu estou com a mão só. Aqui a alça, ó. E é isso. Olha só. Agora aqui temos plantinha. Ó. Vai ter sorteio agora, meu povo. Acho que foi aqui, coisinha linda. Agora vamos para o sorteio. Ó. Eu chamo de novo. Vou chamar assim. Uma vez só. Eu não vou chamar mais. Meninas! Olha, gente! Olha, o que é melhor não! Ei, que me amei! Elen? É incrível, eu vou pegar alguma coisa ali. Vai! Gente, essa aqui é a Inês, a filha da dona Martina. E a Martina foi de bicho. Mas ela veio fazer a mesma coisa, ela veio também. Pronto? Ela vai dar o nome. Até eu queria, é surpresa. Mas não, vamos lá. Pedrinho. Presta atenção, meninas. Oi, meu amor. Esse aqui é o tapete. Quem vai querer é o tapete. Eu vou querer. Monique. Esse aqui é uma produção. Olha, pelo nome eu não fui ele. Todo mundo que eu coloco ela pela porta, você quer que eu coloco ela pela porta? Você quer que eu coloco ela pela porta? Você quer que eu coloco ela pela porta? E assim se encontra encerrado o nosso encontro. Eu espero que vocês vejam o máximo. Primeiro, uns cuis de ladrão, um quilo. Pou gelado, uns cuis brancos. Um chá. Um chá gelado. 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 Então, o quanto foi muito bom. Gente, como você se auto se conhecer, foi o tema de hoje. Hoje é dia 8 de março. Então, hoje é dia das mulheres. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que o lugar da mulher é onde ela quer estar. É ela que escolhe, meu povo. Então, o dia hoje foi maravilhoso. Passei a manhã toda lá. Começou 9 horas. Agora, já são 10 e meia. Eu já saí de carro de chá já tudo pronto, né, meu povo? Deixei ter almoço já pronto. Aí, fui pra essa palestra de autoconhecimento. E hoje é sexta-feira, dia da mulher. Então, fui passar um dia diferente. Me permiti passar um dia diferente, né? Umas horinhas diferentes. Que foi com essa palestra lá. Com essa palestrante que é evangélica. Falou também um versículo da Bíblia. E falou sobre o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, meu povo, ninguém te engana. Você sabe muito bem o que você quer, né? E também uma palavra que ela deixou foi virar a chave. Então, onde quer que você esteja? Vire a chave da sua vida. Vire a chave do momento. O que é que você tem sonho? O que é que você quer? Ah, sim, eu tenho um sonho muito grande de fazer uma faculdade. Só que eu já tenho 40, 50 anos. E daí, amiga, vira a chave. Nunca é tarde pra nada, pra fazer nada. Ah, sim, eu tenho um sonho de tirar a minha carta de habilitação. Vira a chave, amiga. Nunca é tarde. Ó, vocês tiram por mim, porque praticamente faz o quê? Faz quatro anos que eu tirei a minha carta de habilitação. Gente, eu já passei dos 40 há muito tempo, tá? Então, é isso. Nunca é tarde. Vamos virar a chave todos os dias. Qual o seu sonho? Vira a chave. Gente, foi maravilhoso lá hoje essa palestra. E eu fui sorteada. Não vou te dar pra vocês. Fui sorteada, meu povo. Ganhei aqui, ó, um brinde. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu tirar aqui do pacote, ó. Olha só, meu povo. É um tapete. Olha que lindo. Olha só que tapete maravilhoso. Gente, deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês, ó, o detalhe. Gente do céu. Esse tapete, meu povo, é feito lá na ONG. As meninas que fazem. Ó, tá vendo com retalho, que também lá na ONG recebe doação de retalho, tá, meu povo? Aí, ó, a Margarida que ensina a fazer esses tapetes maravilhosos. Aí, se você tem vontade de aprender a fazer tricô, trabalhar com plantinha, coisas medicinais. Aí, aqui no canal, eu trago muitas coisas medicinais, já que eu aprendi lá também na ONG, meu povo. Algumas coisas eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe e outras. Eu aprendi lá na Casa da Farinha, que lá também tem curso, tá bom? Ensinar a fazer xarope caseiro, essas coisas, mexer com plantinha. E agora, ó, que linda essa minha... Meu tapete que eu ganhei. Gente, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou tomar um banho, descançar um pouquinho. Espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fiz com todo carinho, tá, meu povo? Então, e um feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres aqui do meu canal. Então, que Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.